Olá pessoal, estamos aqui no Canil do Caçador, aqui em Uberlândia, estamos colocando as coisas dentro das caminhonetes, estamos saindo para Varginha para o encontro de rounds, hoje à noite eu espero já encontrar com a turma lá para a gente poder bater um papo, amanhã é o dia principal do evento, eu já fiz um vídeo aí que eu estava lá em Varginha com o Pardal, convidando todo mundo para o evento, falei o tanto que o evento é importante, o tanto de atrações que vai ter, oportunidade de encontrar com a turma, de conversar, de comprar equipamentos, cães, amanhã nós vamos ter um leilão, no leilão o Canil do Caçador vai colocar o único animal que nós vamos colocar é esse aqui, esse aqui é o Barão, cachorro de 7 meses, ele é filho do fantasma, que é o principal cão de agarre nosso hoje do Canil, ele é irmão próprio de duas cachorras que já teve aqui no Canil, a Mancha que é aquela do argentino pirata do Simvaldo, que veio aqui para cruzar com o Baltrac, e a Kira que também estava aqui essa semana, ele é irmão de pai e mãe delas, mas de minhada diferente, ele é mais novo, está iniciado na caça de javali, mas não tem dúvida que vai ficar um excelente animal para o controle, beleza? Espero encontrar todo mundo amanhã lá em Varginha, quem não for, tiver interesse no Barão, ou em saber outros animais que vão estar no leilão, pode me ligar que eu dou informação e a gente estuda se tem como dar lance pelo telefone, beleza pessoal? Um abraço, espero encontrar vocês lá!